Glória a Deus! Você que chega agora, nós vamos ao momento da palavra do Senhor, você que já estava conosco. Chegamos a esse momento tão esperado, onde o próprio Deus, Ele fala com a gente. Fala aos nossos corações, nos dá a direção, nos anima, arranca a nossa tristeza, nos direciona. Amado, cuidado para não se distanciar de Deus. Eu quero trazer essa palavra neste tema, mostrando a você que sim, é possível, infelizmente, infelizmente eu falo, mas é possível se nós não estivermos vigilantes, se nós não atentarmos para os mínimos detalhes da nossa vida. Deixa eu conversar com você sobre essa palavra, porque nós estamos vivendo uma onda de distanciamento do Senhor muito grande. Muitos cristãos estão frios na fé. Essa semana recebi um pedido de oração por um casal amigo nosso, que estava completamente distante de Deus, Estão frios espiritualmente, estão se sentindo cada dia mais indignos de estar na presença, estão se sentindo desinteressados por estar na presença de Deus. E eu preciso ter muita atenção no que se trata isso na minha jornada espiritual. Louvo a Deus pela Rádio Nova de Paz, que nos auxilia nesse processo tão difícil, né? Nos auxilia nessa caminhada. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo de número 1, Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha aqui, o escritor aos hebreus, alguns dizem que essa carta aos hebreus, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, outros dizem que os escritos diferem das epístolas paulinas. Enfim, o escritor aqui, ele diz, olha, existe uma verdade. Essa verdade, a palavra de Deus pregada, a verdade que é Cristo, que liberta, que transforma, essa verdade, nós precisamos nos apegar todo dia a ela e se apegar com mais firmeza, tá? Para que não venhamos a nos desviar dessa verdade, para que delas jamais nos desviemos. Tá em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Amado, amada do Senhor Jesus, nesta palavra aqui, que o Senhor me toca o coração para trazer para você no dia de hoje, é de grande responsabilidade para mim, pois também sou ser humano e também luto como você luta, passo as mesmas provações que você passa, sofro como você sofre, sou provada em todas as áreas assim como você é, também encorra o mesmo erro de esfriar espiritualmente como você. E eu sei o tanto que o inimigo tem desejo por minha alma e por minha família, como também tem desejo pela sua e pela sua casa, tá? E eu preciso entender que existe essa possibilidade para mim, para você, para todos nós, que é a possibilidade de nós nos distanciarmos de Deus. a possibilidade de a gente ir se tornando negligente espiritualmente. O que é isso, Clarissa? É da gente não ir tendo o mesmo cuidado de antes com as coisas do Senhor. Deixa eu ser mais clara aqui para você. Irmos diminuindo na oração, passarmos dias sem buscar a presença de Deus, sem nos alimentarmos e a gente sabe que isso é possível. Talvez você está me ouvindo agora e diga, Clarissa, eu estou assim, eu estou enfermo espiritualmente. Eu estou me sentindo fria, eu estou me sentindo frio, eu estou assim, eu não tenho mais forças para lutar, porque eu negligenciei a palavra, eu negligenciei minha comunhão com Deus, eu fui falhando, falhando aos pouquinhos e quando me vi já estava bem distante do Senhor. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o perigo que você corre e sobre a urgência que Deus trata com você nessa manhã para você voltar a este primeiro amor. Dia desses a gente estava falando sobre Pedro, Pedro, o discípulo de Jesus. Você lembra de Pedro? Quando ele nega ao Senhor, quando ele diz, não, eu não conheço a Jesus quando Jesus estava sendo levado para a crucificação. Você sabe também que, você que ouviu a palavra, você sabe que Pedro, para chegar àquele estágio da negação, anteriormente, ele mostrou algumas evidências, ele mostrou alguns sinais da queda. E eu quero dizer a você que, olha, para a gente cair, a gente não cai de uma hora para a outra. Existe um processo, é como se fosse uma escadinha, você vai descendo, 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 quando você vê, você já está lá embaixo e você já não tem forças mais para voltar do fundo do poço, para subir aquelas escadas, porque você abandonou, você negligenciou o seu alimento espiritual. E você sabe que se a gente não come, a gente não tem força para fazer nada. Se a gente não se preocupa em ter uma alimentação saudável, regrada, se você não tem zelo com a sua alimentação ou se simplesmente você não se alimenta, você vai ficando fraco, você pega uma doença e você pode até morrer. Não é diferente na sua caminhada espiritual. Eu preciso levar essa caminhada a sério. Eu preciso levar esse processo de alimentar-me todo dia a sério. Deixa essa palavra despertar você nessa manhã. O Senhor Jesus manda dizer a você que os dias são maus e que você, cristão, você tem uma grande responsabilidade e não seja negligente com esse evangelho. Não seja negligente, ei, é você mesmo que está me escutando. Meu coração arde só para falar isso para você nessa manhã. Não seja negligente com esse evangelho. Não seja negligente com o poder que o diabo tem, com os ardis dele, com os enganos dele. Não seja negligente em relação à fúria dele para com a sua família, para com o seu casamento, para com a sua vida de uma maneira geral. Amado, amada do Senhor Jesus, eu estou falando sobre distância de Deus. Distância de Deus. O mundo está distante de Deus. Veja só, eu falei da gente como cristão, da nossa responsabilidade, mas deixa eu falar do mundo aqui um pouquinho. O mundo está distante de Deus. O que é que a gente está vendo aí? Amado, amada do Senhor, nós estamos nos surpreendendo com tamanha maldade nesse mundo. Eu que estou na linha de frente, no meio político, posso afirmar com toda certeza que o amor se esfriou. O amor se esfriou. Eu posso afirmar com muita convicção que muitas pessoas ou eu posso ser bem clara para você, muitos políticos têm colocado seus interesses acima dos interesses do povo. E nessa pandemia tem se utilizado de muitos artifícios para enganar, para fazer o que o diabo faz, para matar, para roubar e para destruir. Mas vamos sair aqui da esfera política agora e vamos para tudo que nós estamos vivendo aqui em outras áreas. A gente volta no ano passado e a gente vê lá em Suzano um jovenzinho, um adolescente ou dois, uma dupla de atiradores entrar numa escola, matar estudantes, matar funcionários. Isso são resultado do distanciamento de Deus. Meu coração dói a falar essas coisas. A gente tem visto lá no Ministério de Direitos Humanos a nossa ministra Damares combatendo os absurdos da pedofilia. E ela já disse certa vez que já passou dias sem dormir por conta de coisas que ela havia visto, de estupro de bebês com 30 dias, 15 dias de vida. Ela disse que já viu cenas horrendas no qual não vale a pena que eu contar, eu relatar para você as cenas que ela relatou já em algumas palestras que eu estive. a gente chega e vê tanta coisa terrível como mães permitindo a morte dos seus filhos por padrastos. A gente vê mães matando seus próprios filhos. Isso, amado, isso, amada, não é nada mais, nada menos do que o distanciamento de Deus. As pessoas não têm mais piedade. as pessoas estão cada dia mais virando as costas e dizendo Deus, eu escolho viver o meu próprio caminho. Deus, eu escolho fazer aquilo que eu quero fazer. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, esse distanciamento de Deus não acontece apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. A gente está vendo aí essa onda chegando dentro da casa do Senhor e atingindo a todos nós também. E é por isso que essa palavra vem para me despertar hoje, vem para despertar a você. A gente vê igrejas, denominações que no passado eram fortes, agora estão se distanciando da verdade, estão se distanciando dos caminhos, da piedade, da justiça. A gente olha lá no livro de Apocalipse e a gente vê igrejas como a igreja de Éfeso que abandona o primeiro amor. A gente vê a igreja de Laodiceia que agora se torna uma igreja morta na qual o Senhor diz eu estou a ponto de vomitar-te. A gente vê a igreja de Sardes que se desviou ali para a morte espiritual. Meu Deus! E quando eu olho para esse distanciamento eu digo não Senhor eu não quero ser igual. Não Senhor a minha família precisa ser diferente. Não Senhor não vou deixar o meu coração se endurecer a tal ponto. Eu não vou deixar a minha mente ficar rígida em relação às tuas verdades. Amado amada do Senhor escuta essa palavra porque ela é para você. Quem sabe você está tão preocupado com tanta coisa aí com porta de emprego que você é aberta. Você está preocupado com uma coisinha aqui outra coisinha lá. Você está preocupado com tantas coisas materiais e você está se esquecendo do principal. E Deus diz assim olha busquem em primeiro lugar o meu reino a minha justiça e essas coisinhas aí serão acrescentadas as portas de emprego serão abertas eu estou falando coisinhas que talvez você até diga assim ah que ela não é coisinha não é comida para minha casa é sustento para minha família mas eu estou dizendo é coisinha pequena para Deus porque o que é para Deus essa porta de emprego aí o que é para Deus essa tua causa na justiça é o que para Deus tudo é nada tua causa para ele não é absolutamente nada despertamento nos traz essa palavra no dia de hoje cuidado muito cuidado hoje eu acordei com essa palavra no meu coração e eu pude sentir a fúria do diabo sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor Jesus olha aqui em Fésios no capítulo de número 5 versículos de número 15 e 16 o que nos diz a poderosa palavra de Deus vede prudentemente comandais eu quero me apegar aqui essas duas frases vede prudentemente comandais ou seja eu preciso estar observando com muita prudência o meu caminhar como é que eu estou andando certo você tem observado com prudência os seus passos para onde você está indo o que você está fazendo a palavra de Deus nos diz também que os dias são maus os dias são maus e a palavra de Deus me diz algo aqui que nós devemos fazer e esse algo que a bíblia me diz é remir o tempo remir o tempo aí você diz o que é remir o tempo Clarice o que é que eu preciso fazer com o meu tempo remir o tempo é o que remir o tempo é você otimizar o seu tempo ou melhor dizendo é você aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus te dá de forma prudente é você olhar e saber que o seu dia tem 24 horas e que você precisa usar essas 24 horas glória de Deus nós não podemos mais voltar ao tempo que nós perdemos deixa eu perguntar a você o que é que você fez ontem o que é que você fez ontem você foi à igreja você fez um culto doméstico com a sua família se você não podia a casa do senhor o que é que você fez ontem você passou o dia na frente da televisão você ficou lá assistindo o jogo você ficou fazendo o que ontem eu não estou dizendo que nada disso é pecado eu não estou dizendo que é pecado você dormir mais um pouco no domingo eu não estou dizendo que é errado eu não quero dizer a você o que é certo e errado em relação ao que você faz eu só quero dizer que a palavra de Deus aqui está me dizendo que nós precisamos aproveitar o nosso tempo otimizar o nosso tempo saber que o nosso dia ele é muito limitado e que nós precisamos ter o cuidado em saber que a vida é breve aqui nós estamos de passagem tem um antigo provérbio que ele diz que tem três coisas que nunca mais voltam que é a flecha lançada a palavra pronunciada e a oportunidade perdida cada dia que você vê passar veja como uma flecha lançada pronto como é que você vai voltar o tempo de ontem não tem como voltar mais então aproveito hoje aproveito hoje para crescer espiritualmente aproveito hoje para dedicar mais a sua vida a Deus aproveito hoje para meditar mais nessa palavra amado amada se eu pudesse ir aí onde você está agora eu ia só para balançar você e dizer assim o diabo tem muita sede da tua vida o diabo quer te destruir mas eu ia fazer isso não era para você ter medo do diabo não porque você não precisa ter medo dele mas você precisa saber o interesse dele você precisa saber o quanto ele te quer você precisa saber o quanto que ele te deseja você precisa saber o quanto que ele quer destruir você isso sim você precisa saber olha aqui o que diz o apóstolo Paulo já é hora de vos despertar desdossona porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos veja ele fala aqui de alguns crentes que se tornaram levianos contra Cristo ele fala também de alguns que se desviaram e ele fala que esses que se desviaram seguiram a satanás veja essa palavra aqui não está sendo dirigida aos que não são crentes essa palavra está dirigindo-se a mim essa palavra está sendo dirigida a você aos cristãos cheios do espírito e a mensagem ela é clara ela está dizendo aqui acorda do sono ela está dizendo aqui a viva ao dom que há em você acorda clarissa acorda simone acorda ivo acorda rosana acorda luziane acorda xirleide acorda mônica acorda emansema acorda leda acorda cristina acorda 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 desperta acorda distanciamento distanciamento de deus amado amada do senhor jesus eu preciso entender que se eu for negligente eu vou me distanciar do mestre se eu não lutar contra mim mesmo e dizer parou por aqui é tempo de mudança é tempo de transformação é tempo de comunhão se eu negligenciar eu vou me distanciar eu vou negar e eu vou cair deixa eu ser bem claro aqui na palavra de deus lá em primeira coríntios 927 essa é a sensação que eu tenho a mesma do apóstolo paulo quando ele diz assim eu esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão para que tendo pregados aos outros não venha eu mesmo a ser desqualificado não é se eu vou bater em mim não isso aqui ele está dando um exemplo para você entender como esta guerra como esta guerra ei me ouve me escuta me escuta só com o ouvido não pratica essa palavra o apóstolo paulo está dizendo assim eu pego meu corpo eu bato nele e eu coloco ele no lugar dele porque ele é escravo você precisa saber que você não é senhor você tem que saber que você é escravo escravo de cristo o escravo ele não diz o que ele tem que fazer o patrão ele faz vai lá e ele vai o patrão ele diz volta e ele volta o escravo ele não questiona o escravo ele não diz mas por que que o senhor quer isso por que que o senhor quer que eu vá comprar isso por que que o senhor quer que eu faça isso por que que o senhor quer que eu arrume isso aqui desse jeito por que não fazer dessa outra forma não o escravo simplesmente ele baixa a cabeça e ele diz e ele diz ok nós somos comparados a escravos de cristo ou seja nós não temos nossas vontades nós não questionamos nós simplesmente obedecemos a vontade de deus que é boa que é perfeita e agradável porque nós não confiamos em nós mesmos nós não confiamos na nossa própria vontade nós confiamos na vontade do nosso senhor aí Paulo diz assim olha eu esmurro meu corpo porque ele não quer se submeter a vontade do senhor então eu preciso dizer Clarice abaixa tua bola você precisa dizer aí abaixa tua bola colocar-se dentro da sua condição e eu reduzo a mim mesmo a escravidão Clarice você é escrava de cristo ah porque eu quero parar tá muito difícil é pra parar pra onde é que você pensa que você vai você é escravo de cristo a diferença é que teu escravo é que teu senhor perdão é que teu senhor ele é um deus de amor ele é um deus de misericórdia ele é um deus de toda bondade ele é um senhor abençoador ele não é um deus áspero ríspido ele não é um deus que vai te machucar aleluia ele é um senhor bondoso ele é um senhor deus de toda riqueza aleluia e ele tá lá de braços abertos de mãos abertas dizendo assim meu filho apenas faz a minha vontade faz a minha vontade então confia no teu senhor porque quando a gente traz a palavra escravo talvez essa palavra seja muito dura e ela é dura quando se comparada aos escravos aos senhores ao como os escravos a como os escravos sofriam nas mãos dos seus senhores mas o nosso deus ele é um senhor mas ele é um pai você entende? então pode glorificar e exaltar o nome dele e dizer senhor eu me orgulho de ser tua escrava eu me orgulho eu amo fazer a tua vontade vejo o temor aqui do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios o temor dele quando ele fala em se distanciar da presença de Deus e eu peço a Deus Deus que eu tenha esse mesmo temor ao ponto de esmurrar o meu corpo e reduzir ele a servidão da tua vontade amado não é à toa que nós nós que formamos a Rádio Novas de Paz estamos aqui todo dia chamando você para essa consagração chamando você para esses momentos com Deus momentos devocionais não é à toa que nós estamos aqui movidos pelo Santo Espírito de Deus porque nós conhecemos a necessidade da Igreja do Senhor Deus revela a nós Deus revela a pessoa do pastor Francisco Técio como líder pastor presidente dessa rádio diretor geral Deus revela a ele e ele está lá insistindo nas reuniões dizendo vamos conclamar vamos chamar esse povo para um maior compromisso com Deus para estar mais perto do Senhor porque os dias são maus é esse sentimento aqui da palavra é esse sentimento do apóstolo Paulo não é à toa que você precisa estar aqui com a gente meditando nessa palavra e orando e crescendo comigo com os demais locutores porque eu também preciso crescer com você eu também preciso atentar essas verdades veja eu preciso saber que existem ferramentas na minha caminhada espiritual e olha o que eu não uso eu perco o que eu não uso eu perco eu li aqui acerca da espécie de um animalzinho minúsculo encontrado em umas cavernas lá nos Estados Unidos entenda aqui deixa eu falar com você sobre esse animalzinho ele é um caramujinho ele tem a cabecinha bem clara e ele tem dois pontos na cabeça dele que parecem olhos mas quando os biólogos foram estudar lá esse caramujinho eles eles viram que esses pontinhos pretos que pareciam olhos não funcionavam não eram olhos eram falsos esses pontinhos que aparentavam ser olhos não tinha absolutamente nenhuma funcionalidade o nervo óptico era atrofiado esse animal que no passado tinha olhos funcionavam normalmente ele escolheu agora viver lá no subterrâneo ele escolheu agora ficar lá no lugar frio no lugar escuro ele não quis mais ficar lá na luz o caramujinho que outrora no passado ele era multicolorido ele tinha olhos que funcionavam pela escolha dele porque ele quis ele foi lá e quis viver no mais escuro e com o passar do tempo ali ele foi reproduzindo e reproduzindo e agora eram apenas dois pontos pretos no lugar dos olhos dele porque ali onde ele vivia agora ali onde ele se acomodou ele não precisava mais de olhos os olhos perderam a função porque ele não cuidou de estar na luz porque ele negligenciou a luz é uma lição poderosa aqui em relação ao nosso caminhar espiritual o que a gente não usa a gente perde e eu preciso exercitar eu preciso exercitar a minha caminhada espiritual você sabe uma pessoa quando ela passa ali na UTI 40 dias 50 dias um mês internado sem se movimentar depois ela tem que fazer um tanto de fisioterapia porque os músculos dela se atrofiam a pessoa vai ficando fraca meu Deus meu Deus do céu o corpo vai perdendo os músculos vão perdendo todo o seu vigor toda a sua força amado amada não dá pra você ficar em cima dessa cama espiritualmente falando não dá pra simplesmente ficar satisfeito em ir à igreja o domingo e achar que ali você vai enxergar durante toda a semana por conta de um culto no domingo não dá pra entender e pra acreditar que você vai viver um momento com Deus e vai passar a semana inteira vivendo de acordo com o seu direcionamento com a sua vontade é preciso que você tenha um caminhar diário com Deus e é sobre isso que Deus está falando no dia de hoje se não você vai se acomodar amado amada essa palavra ela é crescimento milagroso se você é negligente com essa palavra você vai murchar você vai ficar igual aquela pessoa em cima de uma cama onde os seus músculos vão se atrofiar se você negligenciar essa palavra você vai viver como aquele caramujo você vai perder a sua visão vão ficar apenas dois pontos negros talvez alguém olhe pra você e até entenda que você tem olhos mas quem sabe da verdade percebe que você não tem olhos são apenas dois pontos pretos que perderam a funcionalidade porque você escolheu viver nas cavernas subterrâneas você escolheu viver no escuro você escolheu viver aí escondido aleluia mas na manhã do dia de hoje ressurge para a luz na manhã do dia de hoje levante-se para escolher fazer a vontade do senhor levante-se como um bom escravo de cristo aleluia onde diz assim senhor não importa a minha vontade onde o que importa é fazer a tua vontade o que eu quero é fazer o que o senhor quer eu não vou questionar eu não vou murmurar eu não vou reclamar eu não vou pedir satisfações da tua parte eu escolherei fazer a tua vontade aleluia louvado seja o nome do senhor receba esse alimento milagroso no dia de hoje receba a vida na manhã do dia de hoje Deus está convocando você para se alistar no exército aleluia você precisa fazer a diferença nesse mundo tenebroso onde os dias são maus que o senhor nos liberte do comodismo que o senhor nos liberte da frieza espiritual faz um mês que eu não moro não leio a bíblia não louvo diz aqui eu vou preservar o nome da irmã amada amado do senhor deixa eu dizer aqui se essa palavra que a irmã falou aqui se iguala ao que você está vivendo deixa eu falar a você que você está do jeitinho que o diabo quer você está do jeitinho que ele gosta Clarissa que palavra dura eu quero dizer perguntar a você você vai desligar o rádio você vai sair da live porque eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo que você está do jeitinho que você quer que o diabo quer eu vou perguntar igual Jesus perguntou porque um dia Jesus estava pregando tinha milhares de pessoas ao redor de Jesus Jesus estava dando uma palavra de barrote como diz os crentes a bíblia me diz que a multidão começou a se dispersar porque Clarissa o povo começou a sair de perto de Jesus porque eles diziam assim que palavra dura aí Jesus começou a olhar o povo saindo continuou pregando e o povo saindo depois Jesus vira aqui para os discípulos dele e diz vocês vão sair também porque o mundo não aguenta essa palavra essa palavra ela é loucura para os que perecem mas para você que está aí me ouvindo você continua porque você sabe que é poder de Deus porque você sabe que você precisa porque você sabe que é para você eu pergunto você vai desligar o rádio você vai sair da live você vai sair daqui Deus está falando com você você vai abandonar essa palavra ou você vai dizer Senhor é para mim Deus eu recebo esse cajado eu recebo esse direcionamento Deus eu quero fazer a tua vontade Deus Deus vai te dar forças nessa manhã Deus vai te levantar Deus vai te renovar eu quero orar com você porque eu também preciso de oração eu também preciso de oração eu também preciso de renovo da parte do Senhor dias maus eu quero que você tenha consciência dos dias que você está vivendo dias maus mas o Senhor é a tua força nos dias maus o Senhor é o teu sustento agora saia da caverna saia dos dos lugares escuros saia do subterrâneo suba 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 na presença de Deus minha amada você que está aí dizendo eu preciso voltar para a igreja faz 17 anos que eu saí da igreja é muito difícil amada esse é o tempo é o tempo de voltar é o tempo de você se arrepender amada do Senhor Jesus a palavra de Deus nos fala que o nosso Senhor Jesus ele entra no nosso coração ele limpa a casa ele deixa a casa arrumada adornada bem limpinha mas aí olha o homem ele escolhe ele escolhe sair que Jesus saia da casa dele ele escolhe sair da vontade de Deus aí o diabo vê a casa limpa e adornada ele volta ele não volta sozinho ele chama mais uma cambada com ele lá para fazer bagunça na casa no nosso coração e talvez você que se afastou dos caminhos do Senhor esteja sentindo isso é muito mais difícil agora Clarissa é muito mais complicado agora mas Deus ele te chama do jeito que você está ele te convida para você voltar do jeito que você está porque você está esperando melhorar ali e ali e acolá para voltar para a presença de Deus você está dizendo assim eu quero eu quero romper essa história aqui eu quero que isso aqui mude Jesus está dizendo você não quer nada não espera mais nada é hora de voltar e esta hora é hoje se é um engano do diabo para os distanciados do Senhor é ficar esperando algo acontecer o que eu não sei mas o diabo ele diz assim espera algo acontecer espera aí isso aqui isso aqui isso aqui melhorar para você voltar Jesus está dizendo não primeiro você tem que voltar para isso aqui isso aqui isso aqui melhorar então levante-se amado levante-se minha amada é tempo de voltar para Jesus e você precisa voltar e hoje e voltar para nunca mais sair da presença do teu rei você tem uma grande responsabilidade você que já conhece a Jesus mas que se deixou levar se deixou levar pelas coisas do mundo acreditando que aquilo ali iria trazer algum prazer mas você está vendo que só trouxe desgraça só trouxe destruição que o prazer ele é momentâneo ele é passageiro ele é como um prato de lentilhas quando você está com fome você come e você perde a sua benção e aí depois é só contenda depois é só destruição depois é só a tua família se acabando esmiuçada esmagada é bem verdade os teus sentimentos a tua mente perturbada mas Deus ele te chama nessa manhã Deus está falando com você é você mesmo nessa manhã teu coração está ardendo aí está pegando fogo é o Espírito de Deus chamando você você que disse Deus eu sei que eu não quero mais isso aqui pra mim mas eu não consigo voltar Deus está dizendo eu te darei forças pra caminhar confia em mim decida sua vida pra Jesus hoje eu quero orar por você e você cristão você que está aqui me ouvindo nessa manhã e talvez você não se distanciou verbalmente talvez você nunca disse que está afastado dos caminhos do Senhor mas você sente que você precisa de um renovo você sente que sua alma está distante você sente que você precisa aqui se apegar com mais firmeza a essa verdade você sente que você precisa melhorar espiritualmente falando eu quero orar por você nessa manhã olha amanhã a gente continua a hora já corre muito e eu quero falar sobre algumas coisas que vão te afastar de Deus se você não tomar providências hoje eu já hoje eu já te alertei aqui que os dias são maus e que você precisa estar atento da fúria do inimigo sobre a tua vida aquilo que você não usa você perde você precisa estar bem alimentado espiritualmente pra que você não venha adoecer e morrer que você é escravo de Cristo hoje nós meditamos nessa palavra e despertamos para a vontade de Deus mas eu quero falar sobre algumas coisas aqui na nossa caminhada que se a gente não tomar providência se a gente não reagir nós vamos nos afastar de Deus eu quero convidar você pra ficar comigo nessa semana meditando nessa palavra tá bom tchau tchau Então, vamos lá.